Música Hoje fizemos aqui uma entrega de uma chave simbólica abrindo a Semana do Bebê em Botirão. A Semana do Bebê é apenas uma demonstração de todo o trabalho que a gente faz durante todo o ano para fortalecer a criança e a adolescência do nosso município. Faz parte também de uma lei municipal que foi aprovada em 2018. Nós estamos aqui cumprindo todas as leis, fazendo gestão com tranquilidade, mas também com respeito ao povo de Botirão. Muito obrigado, meu Deus, por me dar a oportunidade de poder lutar por minha terra. Valeu, meu povo! Fiquem todos com Deus! Música